equipes regionais e nacionais até virem integrar o conselho. Para compor essa conversa conosco, eu apresento para vocês as nossas integrantes desse bate-papo. Então, eu começo com a Thaís. Thaís, Thaí, Thaís. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu falo aqui do interior de São Paulo, da cidade de Campinas. Conheço o Robson de longa data já do movimento. Entrei no escotismo com 11 anos de idade. Já estou a 23. Faço 24 anos de promessa esse ano, mês que vem. E a minha vida de adulto no movimento escoteiro sempre foi tudo muito rápido, como as coisas aconteceram. Logo que eu me tornei escotista, já tive a oportunidade de conhecer o chefe Robson. Nós fizemos o CF1 juntos. E eu sou integrante do grupo escoteiro Jaguaretê. Minha formação foi no ramo sênior. E hoje faço parte da formação, diretoria de métodos educativos dentro do grupo. Já atuei em alguns cargos dentro do distrito escoteiro. E é isso. Espero contribuir com vocês aí e apimentar. Eu estaria anotando algumas... Se vocês tiverem alguma questão para colocar aqui no chat, no bate-papo do lado, podem colocar. Eu vou anotar para a gente ir trazendo ao longo do debate. Tá bom? Cíntia, também nossa convidada, integrando aqui o nosso bate-papo de hoje. Cíntia, contigo. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Cíntia. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Fui convidada para fazer parte dessa mesa, né? Da gente conversar um pouquinho sobre os adultos no movimento escoteiro. Eu fui lobinha. Não cheguei a ser escoteira. Mas eu fui guia. E não fui pioneira porque aqui na Paraíba, na época, não tinha o ramo pioneiro ativo, né? Mas aí já fui para ser adulta, voluntária. E desde então, percorro esse caminho. Estou na equipe de formação da Paraíba desde 2016. E já fui a diretora de métodos educativos daqui entre 2017 e 2019. E participando de cursos nacionais. E contribuindo com o movimento escoteiro, né? Daquele jeito que a gente gosta. Para a gente ver os jovens participando. É isso. Espero contribuir com vocês hoje. Espero que a gente tenha uma conversa bem legal. E estou por aqui. E aí, agora com a Bibi. Boa noite, Bibi. Boa noite, gente. Provavelmente alguns me conhecem como Bibi. Outros como Gabriela. Mas nem minha mãe me conhece por Gabriela. Então, sinto essa vontade para me chamar de Bibi. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Muito provavelmente eu vou gaguejar. Vou tropeçar as palavras. Então, já peço desculpas. Já adianto. Eu sou muito tímida. Eu entrei no movimento escoteiro há 20 anos. Fui escoteira, guia, pioneira. Agora, como adulto voluntário, né? Desde sempre no ramo escoteiro. E agora também sou coordenadora regional do ramo escoteiro da região São Paulo. E não falei, eu sou da cidade de São Paulo. Meu pai é Guarapiranga, que é meu bairro. E espero poder contribuir com vocês. Enfim, ajudar. Muito bom, Bibi. Então, mais uma vez, eu agradeço a Thais, agradeço a Cíntia, agradeço a Bibi e a todas e todos que se dispuseram a bater esse papo com a gente. Então, como ponto de partida, vamos retomar aí algumas coisas das nossas trajetórias. Acredito eu que todos nós saibamos que o movimento escoteiro é um movimento muito cheio de coisas fantásticas, de coisas fabulosas. Vivenciamos aí uma experiência de vida praticamente ímpar, né? No entanto, o movimento escoteiro é um movimento de jovens. E conta com a colaboração dos adultos, né? Então, de repente, né? Numa hora pra outra, num momento, não mais que de repente, nas nossas vidas, não só na nossa vida escoteira, mas na nossa vida integrada, parece que as coisas começam a se avolumar aí quando nos tornamos adultos, né? Então, poxa vida, sou adulto, e agora? Eu tive a oportunidade de vivenciar o ramo pioneiro de uma forma muito gostosa, muito ativa, muito viva. Mas logo depois, já comecei a compartilhar a minha vida como beneficiário, como pioneiro, e colaborando também como escotista. E já era uma coisa bastante complicada, né? A questão da gestão do tempo. Além disso, além disso, ainda tive que trabalhar a gestão de outras coisas, né? A gestão do meu ingresso na universidade, quando comecei a cursar Ciências Sociais, e me tornei pai muito cedo. Aos 20 anos, já tinha uma filinha, que inclusive, Juliana, esteve na entrega da minha insígnia de VIP. Então, era aquele montão, olha, eu era pai, estudante universitário, atuava como escotista, e era pioneiro, e ainda participava na universidade como dirigente no movimento estudantil, na época, no Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Como muitos e muitas jovens, né? Aquele volume de coisas, aquele monte de coisas, a gente querendo ajudar todo mundo, querendo fazer, querendo transformar, e o potencial de transformação do movimento escoteiro, nós sabemos, é muito grande, né? E no grupo escoteiro que eu participava à época, era o grupo escoteiro Amazônia, ficava na cidade de Osasco, na região da Grande São Paulo, era um grupo com um número muito pequeno de voluntários adultos. Por isso que, muito novo, já comecei a ter essa experiência, né? Compartilhando aí a vida de pioneiro e a vida de escotista. Então, muitas vezes, naquele momento, enquanto desenvolvia algumas questões relacionadas ao meu desenvolvimento pessoal no ramo pioneiro, eu tinha que dar conta também de planejar atividades, fiz o meu primeiro curso preliminar, esse tipo de coisa. Então, foi aí um acúmulo de responsabilidades. E tanto eu, quanto as pessoas que conviviam comigo, muitas vezes tinham aquela mesma dúvida. E agora, é o Robson pioneiro ou é o Robson escotista? Cíntia, você falou que você não foi pioneira. Como é que foi esse seu ingresso na vida adulta no movimento escoteiro? Quando eu completei os 18 anos, como não tinha o ramo pioneiro ativo aqui na Paraíba, como eu falei antes, aí fui direto ser assistente do ramo escoteiro. Foi assim, um choque, porque você vem vivenciando o programa, né? Você é jovem. Aí, o que é que eu queria ser? Eu queria ser assistente do ramo sênio, para estar perto de quem eu tinha acabado de vivenciar. E eu acho que isso não é só comigo. Quem passa e vai ser assistente, quer ser assistente do ramo sênio. Acho que porque está lá os seus amigos, quem você convivia mais. Mas aí, eu fui para o ramo escoteiro. Não achei ruim, achei maravilhoso, porque era um novo aprendizado. Mas assim, sempre que eu tinha um tempo livre na reunião, eu corria para onde? Para o ramo sênio. Estariam com eles no ramo sênio. Mas foi assim, foi muita responsabilidade de uma vez. Começar a fazer programação, é assim. Quem me acompanhou, soube me orientar. Mas eu acho que ainda faltou aquele negócio assim. Cíntia, tem que ser dessa forma, entendeu? Muita coisa eu acredito que eu aprendi sozinha, buscando, perguntando, pesquisando. Porque acredito eu que precisaria mesmo ter um apoio. Mudou totalmente. Eu gostaria de ter vivenciado mais. Eu acredito que a falta do ramo pioneiro para mim, né? Eu acredito que falhou um pouquinho assim a questão de cair logo como adulto, como assistente de uma sessão. Aprendi muito, sim. Mas eu acredito que se eu tivesse vivido o ramo pioneiro, eu teria aproveitado mais. E, Thaís, como é que foi contigo? Bom, eu vivenciei o ramo pioneiro, mais ou menos também. Não foi por inteiro, né? É engraçado falar isso, vendo a história da Cíntia, porque também me remete um pouco da minha história. Quando eu fiz 18 anos, bom, a gente está falando de 2000 e... Não, é dos anos 2000, mais ou menos. A gente não tinha rede social, internet. As coisas eram bem mais suficientes de a gente se comunicar, né? Então, essa interação, essa integração que eu vejo acontecendo nos distritos, né? Nas regiões, isso não tinha. Era muito mais complexo essa interação. Lógico que existiam os grupos amigos, mas a facilidade da gente se reunir virtualmente, da gente marcar alguma coisa de forma rápida, não existia. E aí, na época que eu passei, o meu clã era eu e mais um. Depois passou mais uma outra pessoa, nós éramos em três. E o meu grupo teve uma grande mudança lá, e aí o pessoal precisava de chefia na Alcateia. E meus pais eram chefes escoteiros, eu era uma nerd, né? Não faltava nem um sábado das atividades. Sempre lá, sítua. Gostava muito, largava tudo pelo esportismo. Acabei falando, não, eu quero ajudar. Hoje, meu olhar de adulto, eu vejo como que isso não foi legal. Porque, assim, o quanto eu gostaria de ter vivenciado um ramo pioneiro integralmente, né? Hoje, eu venho do programa, eu acho sensacional como ele funciona. Eu admiro o ramo pioneiro, sinto falta de não ter feito tudo aquilo, mas fez parte da minha história. Então, eu atuei ali durante um ano como assistente de Alcateia, porque era o que o grupo escoteiro precisava. Mas aí, o clã começou a crescer, e aí eu ficava mesclando entre jovem e adulto, sabe? Então, uma coisa meio ruim, assim, porque eu não tinha uma dedicação total para o ramo. E acabou que, quando o pessoal saiu, se afastou um pouco, e eu acabei optando por me tornar chefe mesmo. E aí, ainda com 20 anos, eu já fui fazer o curso preliminar. E aí, com 21, 22, eu já estava no ramo sênior. Porque eles não tinham chefes mulheres, eles estavam doidos atrás de chefes mulheres que se interessassem pelo ramo. E aí, eu entrei para o ramo sênior. Minha mãe tinha sido, e eu fui substituí-la na tropa sênior, e aí foi. E aí, eu fiquei 12 anos dentro do ramo sênior. E percebo que, um, esse acolhimento, essa coisa de explicar também como que é, como é assim que funciona. Essa relação de assessor pessoal que hoje existe, e que eu faço com o meu assessorado, eu gostaria muito de ter recebido isso também lá atrás. Porque não era muito assim, né? Era onde o grupo precisava e tal. Hoje não, a gente sempre vai se tematizar, avaliar como que vai ser, o que eu gosto. É uma conversa ampla, né? É, e é isso, assim, mais ou menos. Eu acho que a gente pode fazer um bate e volta, e vou contar a minha história inteira. A gente vai jogando, vamos, a vivência do ramo pioneiro para cada um, né? Se teve isso ou não, e o início da vida adulta, e a gente vai jogando a bola um para o outro, tá? Então, passo para a Bibi aí, para contar como foi a experiência dela. Gente, eu estou muito emocionada que minha madrinha de ramo pioneiro está aqui na sala. A Marcinha Vieira, do Grupo Escoteiro Santo Amaro. Ai, que emoção, madrinha. Então, ela acompanhou bastante minha vida. Ela pode falar se é verdade ou se é mentira. Eu tive uma história no começo um pouco parecida com a sua, Thaís. Eu cheguei, meu grupo tem fama de ser muito grande, e tinha um clã de 30, 40 pessoas, e quando eu fui para o clã pioneiro, não tinha ninguém. Era eu, mas dois, três. E a gente começou a se organizar. Ah, eu, quando fui escoteira, na época de recuperar para o escoteiro, eu assistia a muitas atividades do ramo pioneiro, porque a minha melhor amiga, a mãe dela, era mestre. Então, eu assistia as coisas, porque eu estava sempre junto lá assistindo. Então, eu conheci um pouco do ramo pioneiro, porque a gente não tinha mestre também, tinha esse clus aí. E a gente foi aprendendo junto, né? Foi crescendo, foi fazendo tudo junto. E logo no começo, assim, acho que com seis meses de ramo pioneiro, já me colocaram que eu era presidente da Comade, que eu tinha que correr atrás das coisas. Então, foi muita responsabilidade com 18 anos, né? Porque tudo bem, a gente espera, né? Está na faixa etária. E aí, a gente foi conquistando, foi crescendo o clã. E aí, eu ia junto das atividades de trapa escoteira, de trapa cênia, eu pedia para o chefe para acompanhar, se ele precisava de ajuda, está faltando assistência, se eu podia dar o apoio. E para eles irem me conhecendo também, né? Para eles saberem que a gente está disposto, a gente quer, quando sair do clã, ter aquela porta aberta, né? Só que quando eu saí do meu ramo pioneiro, eu não tive essa porta aberta. Eu fiz 21, cheguei no grupo e falei, fiz 21, e agora? Ele falou para mim, ah, se você quiser, você pode ajudar fulano lá, não sei aonde. Eu, mas... A gente está super disposto a querer trabalhar e fazer. E aí, eu acabei me afastando, eu fiquei quase dois anos fora. E aí, um chefe, muito importante para mim, para a minha vida escoteira, ele me chamou de volta, eu fui numa festa do grupo, assim, conversei com ele e falei, ah, eu sempre, nunca quis ter saído do grupo, né? Eu estava ocupada com faculdade, com todas essas coisas, mas para o movimento escoteiro, a gente sempre dá um jeitinho, né? E aí, ele falou, não, então tá bom. Então, eu sou o chefe da terapia escoteira, vem comigo. Mas, assim, não foi fácil. Vou falar que aquela visão do jovem, ainda mais porque eu tenho cabelo pintado, piercing, eles nunca deram, nunca deram muita responsabilidade para mim, sempre acharam que eu não era capaz, ou sei lá, que eu não tinha maturidade para isso, né? Então, foi um pouco difícil conquistar esse espaço. A gente, foram muitos anos, eu tive que esperar, inclusive, ele morrer. Mentira. Mas, depois que ele saiu da sessão, que eu fui conquistar mais espaço, né? Porque ele nunca me viu de uma maneira adulta, né? Ele sempre me viu como aquela garotinha revoltada, do cabelo pintado, dessas coisas. Então, é isso. Você sabe que você falou a questão do cabelo pintado, Bibi? Quando eu fui fazer o meu preliminar, eu uso o cabelo comprido, né? Quem conhece, sabe disso? Desde 16 para os 17 anos, né? Bom, estou com 47 agora, então faz um tempão de cabelão aí, né? E quando eu fui fazer o meu preliminar, na primeira pausa de café, né? E você vai preliminar assim, né? Uhul, 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 né? Já sei fazer aquele negócio. Eu quero tirar o meu lance da pioneira para eu poder fazer. É, então. Eu vou arrasar, né, mano? Conheço um monte de nó, amarra, aí você chega lá, na verdade, é uma outra visão, né? Porque, e aí é uma coisa interessante, né? Hoje, essa função do assessor pessoal, que é tão importante, né? Que a Thaís falou, é possível colar na pessoa, assim, e falar, olha, então, agora, como adulto do movimento escoteiro, como adulto voluntário, é um outro processo, você é voluntário, então, né, você vai ser um adulto educador ou um adulto gestor, né? Nós temos lá as diferentes categorias de adultos do movimento escoteiro, de acordo com o nosso estatuto, mas, usualmente, né, como escotista ou como dirigente. O escotista, o adulto educador, o dirigente, o adulto que vai atuar aí na gestão, né, dos níveis local, regional, nacional. Mas, aquela questão da chavinha era difícil de virar, né? No primeiro café, já colou uns... E, assim, né, aquela questão, você vê o cara ensina de madeira, diretor do curso, aquela coisa toda, né? Nossa, na hora do café, chegou do meu lado e falou, bom, chefe, esse cabelo agora vai ser cortado, ou não é? Nossa, mano, eu gerei, velho! Eu gerei, tipo... Não sei, chefe, não está nos planos, né? E ele falou muito sobre essa questão, né, do... Olha, o chefe escoteiro tem que ser como um irmão mais velho, o irmão mais velho precisa dar bons exemplos, o cabelo comprido, inveja bem, não pega bem... Aí começou a falar várias coisas, eu falei, ai, meu Deus, sem brincadeira, eu tive vontade de ir embora naquele momento. Fui embora, não sei como é que foi para vocês isso, mas, né? Você teve muita dificuldade por contar essas questões de aparência do... Ai, nossa, todo dia, né? Todo dia, né? As pessoas, elas sempre... Por um lado é bom, porque para o jovem, eles sempre vão te ver muito bem, assim, minha irmã sempre brinca comigo, ela fala que eu me visto, e eu aparento como uma... um jovem de 14 anos gostaria de ser. Eu falo que bom, porque eu trabalho com a faixa etária, então eu estou do jeito certo. Mas até hoje, assim, eu luto bastante, porque as pessoas ligam para muitas pequenas coisas, né? Então acham que... Ah, o piercing pode atrapalhar na atividade, o cabelo pintado vai fazer alguma diferença. E aí, quando você tem um argumento, né? Você tem algum problema e você quer falar, porque esse problema é muito complexo, por exemplo, eu já sofri assédio de escotista dentro do grupo. E aí me responderam, não, mas a culpa é sua, porque olha como você anda. E isso é por preconceito, né? Porque eu ando de uniforme como todo mundo, né? Eu só tenho um cabelo um pouco diferente, mas as pessoas enxergam como isso, como se fosse uma porta aberta para poder falar o que quiser e achar que o seu ouvido é penico, sei lá. É bem ruim, assim. Vocês já passaram por isso, meninas? É como se... Na verdade, vai, não, pode. Só ia dizer como se o piercing, eu também tenho o piercing, ou a cor do cabelo fosse mudar o seu caráter. Isso é tão ridículo. Gente, o que a gente agrega para os jovens não é a sua cor de cabelo, os piercings que você tem, é o que você aprendeu, ou seja, você aprende muito mais com eles. Então, isso aí, na minha visão, é muito ultrapassado. Infelizmente, mas é uma realidade, né? Não só no escotismo, a gente encontra isso no nosso cotidiano. É triste ainda ver essa questão. Fala, Thaís. É, assim, eu vou falar que essa é uma preocupação que eu tinha, tá? Quando eu entrei no ramo. Porque, assim, eu entrei com 22 anos para chefia da Tropa Sena, né? Então, quando eu era guia, a maioria era mulher e o pessoal estava, assim, implorando para ter chefia mulher na Tropa Sena, porque ninguém se interessava pela Tropa Sena, das mulheres. E aí, a minha mãe, que é a chefe Rosa, ela foi lá e ela topou essa empreitada de se tornar chefe da Tropa Sena. Quando eu já estava lá com 22, a tropa era a maioria homem e ela estava querendo sair. E o pessoal, meu, tem que dar a sua cara, vai lá. E eu tive, assim, medo de pensar, assim, pô, já tenho 22, estou me formando na faculdade, mas eu tinha medo dos meninos, porque a maioria era homem, não me respeitarem. Então, assim, eu tive esse medo de não achar meu lugar. Assim, eu tive esse medo, sabe? De eles não me respeitarem pela minha idade, por eu ser mulher, de eu, talvez, instigar algo. Mesmo, porque, assim, meu, moleque com 15 anos, é uma chefe mulher que está ali, né? Você fica com... Eu fiquei com medo em algum momento ali de acampar e tal. Mas a gente sempre teve uma chefia mesclada e, assim, eu tive muita sorte, porque eu nunca percebi, eu nunca senti nada. Comentei até com as meninas hoje. Isso nunca se manifestou, mas era um medo que eu tinha. Então, eu sempre tentei usar de uma autoridade na minha postura, mas não, não, na verdade, pensando no assédio, mas pensando ali em ganhar o respeito de todo mundo. Porque eu fazia reunião de pais e a gente ia fazer um evento longe, ia ter um rapé, um rap, tinha alguma coisa, porque era um sênior. Meu, eu tinha 22 anos, né? E aí, os pais perguntavam, mas você domina essas técnicas? Aí eu explicava, olha, o profissional que domina a técnica está indo e tal. e eu fui ganhando credibilidade ali em pouco tempo. Com um ano de tropa, todo mundo, os pais ali, já confiavam muito em mim, né? Porque eu fiquei poucos meses, o pessoal não tinha, antes de eu fazer o curso básico, já tive que me tornar chefe de sessão. Alguns grupos aí devem passar por isso também. Então, eu era responsável, né? Da chefia. Então, para mim, era uma coisa de impor uma... Mostrar uma postura de que eu dominava o assunto, tanto de passar o programa educativo lá para a chefia, que eu dava conta do recado como gente de troca, como para os pais e para os jovens também. E deu certo, assim. O meu time era muito bom, as pessoas eram bem diferentes, a chefia era bem diferente e a gente se complementava, né? E eu nunca senti isso na pele, mas era um medo que eu tinha. Porque eu sempre vi as pessoas falando, às vezes, de outro grupo. Você vai num curso ou, eventualmente, a gente sabe que muita coisa acontece. Eu já ouvi muita história, mas não é uma coisa que... Eu consegui colocar isso de alguma maneira ou eu tive sorte com o pessoal que estava lá no meu grupo, né? Fala aí, Robson. É, o pessoal foi... A sua última fala, ela me deixou até um pouco preocupado, Thaís, porque, assim, né? Ter que contar com a sorte é uma coisa bem... Dentro de uma instituição, né? Que tem valores, né? Bastante instituídos. Só, claro, não existe um mundo à parte do escotismo, né? O escotismo está inserido no mundo, né? Mas é interessante a gente pensar, né? O quão desafiador é, quantas questões nós temos que colocar, né? Quantas questões nós temos que colocar para provar a nossa competência, né? Você deu, inclusive, um exemplo do Rafael, né? E eu estava pensando, né? Poxa vida, mas com a idade que você tinha quando assumiu como escotista no ramo sênior, você poderia ser, por exemplo, uma profissional de educação física ou uma pessoa com formação, competência, né? homologada, inclusive, não pelo escotismo, mas por alguma associação, né? De escaladores e tudo mais, que lhe conferisse essa técnica, não é? Então, quer dizer, muitas vezes nós temos até essa formação, mas não nos dá essa credibilidade, né? E me diz uma coisa, além do... Você fala muito sobre essa questão, né? Da credibilidade. No seu caso, seus pais já participavam do movimento escoteiro, então isso, de certa forma, também colaborou, né? Eu queria saber com a Cíntia e com a Bibi como é que era isso? Se também tinham outros familiares que colaboravam com isso ou não? Porque isso pode fazer uma diferença, né? Vai, Bibi. Eu sempre falo que eu nunca tive QI, eu nunca tive nenhum parente do movimento escoteiro, nada. Acho que o mais próximo do movimento escoteiro é meu avô, que sabia cantar o Inalerta, que ele participou da Revolução de 32, mas aí ele sabia cantar. Mas eu nunca tive ninguém, assim, nunca foi e eu sofri muito com isso, né? Então eu vi muita gente que era filha de chefe, era sobrinha de alguém e conseguia conquistar as coisas e eu tinha que me provar cinco vezes mais, justamente, além do estilo. Ninguém me conhecia, ninguém me sabia. E embora minha mãe, ela fosse bastante presente no grupo por conta do... ser mãe de apoio e estar na cozinha, né? Era apenas isso, assim, né? Não era uma pessoa de programa, né? Que as pessoas falavam, ela conhece. Então eu provava por argumentos, mas não era a mesma coisa que uma pessoa que tivesse o QI, né? E, inclusive, eu tive dentro da minha vivência como chefe de sessão gente que, por ser QI, né? por ser filho, suprim, parente de pessoas importantes dentro do grupo, querendo dar golpe, querer tirar a carga, aproveitar desse espaço que eles tinham, né? E aí eu tive que me provar três vezes mais, cinco vezes mais, porque as pessoas não me conheciam, digamos, não pelas minhas famílias, pelos meus contatos. E foi muito duro, assim. Isso é realmente muito difícil. E, assim, eu não culpo as pessoas, porque as pessoas querem conhecer o seu espaço interior, quem são a sua família, né? Ainda mais, não sei, eu sou muito no interior, as pessoas são muito assim e eu acho que grupo parece muito com a cidade do interior, se todo mundo conhece a cidade de todo mundo. Então, eu vi muito, assim, das pessoas, não foi, acho que não é por mal, assim, mas eles estarem acostumados a falar, fulano é filho de ciclão, então não vai fazer nada de errado. Agora, ela a gente não conhece, a gente não sabe de onde que ela veio e aí a gente tem que, né, provar de todas as formas possíveis de sentidos, de, assim, eu falo que eu sou muito nerd, eu leio muito, então você tem que andar com os guias, com o POR debaixo do braço, falar, eu passo por causa disso, disso, disso. E é muito desgastante, né, a gente pensar por esse lado, porque a gente quer dar o espaço para o jovem, para a pessoa que acabou de sair do ramo pioneiro, ou uma pessoa que é nova, e as pessoas simplesmente não te conhecem e, assim, é normal do ser humano, a gente teria que conhecer alguma forma, algum, algum, não sei, né, uma maneira da gente conhecer e sentir essa confiança, embora a nossa lei promessa a gente esteja aparado por elas, né, a gente ter essa confiança mais, assim, de aprender a confiar melhor, eu não sei, eu não consegui elaborar uma saída para isso, eu não culpo as pessoas por terem feito isso, sabe, mas eu acho que deveria haver uma maneira mais simples de isso funcionar, né? Eu tive famílias no escoteiro, né, no grupo que eu faço parte, minha mãe foi, ajudava muito na cozinha, né, Bibi falou e eu me lembrava, minha mãe ia cozinhar, mas ela também foi escotista há um tempão atrás, aí meu irmão, minha irmã, inclusive meu noivo, eu conheci no grupo, enfim, é, mas assim, o que cada um conquistou foi por conta própria, é porque eu sempre quis deixar muito claro que meu irmão era meu irmão, eu sou eu, porque assim, eu era conhecida como a irmã de Sérgio, entendeu? Ah, olha lá ali, a irmã de Sérgio, aí eu, não, meu nome é Cíntia, aí eu fui conquistando minhas coisas, mas assim, sempre tive apoio dele, mas para ele fazer por mim, ou para você conquistar algo, ser convidada para a equipe de formação, por exemplo, por exemplo, por ser irmã de Sérgio, não, isso aí já, as pessoas observando você, pesquisando se você tem interesse e tal, é, eu acho que, que existe sim, a questão de você ser filho de um chefe, meio que o chefe fazer assim, ah, né, deixar assim, é o filho do chefe, para conquistar isso, conquistar aquilo, mas eu acho que, que, muito errado isso, a conquista tem que vir do jovem, o interesse tem que vir do jovem, né, não adianta você pegar na mãozinha, você é meu filho, eu quero que você conquiste 15 milhões de especialidades, não adianta gente, se não vir do jovem, só para ter a manga cheia, né, o interesse é dele. Eu acho que eu senti esse efeito um pouco reverso por ser filho de chefe, porque assim, é, da maneira com que vocês estão falando, parece que ser filho de chefe é bom, porque é fácil, na verdade, a questão é muito pior, a questão é a cobrança, é redobrada, triplicada, então assim, quando eu estava lá tentando o instintivo especial, então tinha lá, você pode fazer tal coisa, no mínimo tal coisa, no mínimo, contemplar as especialidades de nível 1, a minha mãe falava, não, se não for nível 3, você não vai ter que trabalhar, não existe a chance, exatamente. o Fabrício vai falar um pouquinho sobre a sondagem para a gente ter uma noção de como é que está essa situação, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira sondagem que nós fizemos foi a pergunta se você ingressou no movimento escoteiro como adulto ou jovem, e dos que responderam, porque não foram todos, mas de um total de 90 pessoas, 39 responderam que ingressaram como jovem, no caso, a maioria aqui, e 22 pessoas como adulto voluntário, eu me incluo nesse grupo, porque eu não fui membro juvenil e entrei como adulto no movimento escoteiro, mas um outro ponto muito importante relacionado ao papo que está rolando agora é sobre essas questões relativas às exigências que as pessoas fazem sobre o voluntário, porque ele é muito novo, porque ele é muito velho, porque é cabelo curto, porque é assim acessado, então a galera interagindo aqui, saiu muita coisa esquisita mesmo até, algumas aqui, né? Comenta pra gente, Fabrício. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui, cadê? O Erk, que já sofreu xenofobia, então... Sim, sou eu. Erk, pô, aí é... Nossa, Erk! Vocês querem que eu fale a situação? Só um segundinho, vou relatar mais algumas outras aqui, ok? Deixa pro final, a gente pode deixar no final a sua... pra você falar sobre isso? Maravilha. Beleza. A gente vai ter um momento de abertura, né, do microfone, né, Fabrício? Isso, né? eu vou deixar marcado aqui o seu nome, pra daí você falar sobre isso aí lá na frente, tá? Teve também aqui a... Cadê? Tem o pessoal falando aqui que... Por ter sido muito... Não tinha o curso básico e entrou no... Como chefe de sessão. Bom, isso acontece, porque tem grupos que são pequenos, às vezes não tem a quantidade suficiente de voluntários, e é que tem, mas... Porvento, quem foi? Cadê aqui a... Fabrício? Oi. Fabrício? Oi. Eu... E você sabe que eu já... Eu tive uma situação reversa disso daí. Peraí. Sobre... Eu? Vamos fazer o seguinte, você passou por uma situação simplificando, bem rapidinho, só pra gente... Pra você expressar bem aí a situação, porque a gente vai abrir pro final as perguntas, tá? A sessão pra você falar. Não, sim, sim. Só pra comentar, mas eu já tive uma situação reversa de você não ser respeitado dentro do seu grupo escoteiro dentro do seu grupo escoteiro. Então, assim, eu já participei de situação do chefe e falou, olha, você não pode dar muito palpite aqui porque eu sou insígnia da madeira, então... E você não sabe nada. Entendeu? É uma situação... Eu entendo que é uma situação reversa disso daí. Ah, certo. Empresta mais uma mão. Eu acho que o UIM não poderia... Não pode ser alguma falar um negócio desse, né? É um absurdo, né? Mas, infelizmente, a gente escuta bastante de vários lugares, né? Mas um argumento que eu acredito que seja muito válido nesse contexto é o seguinte. Pessoal, assim como a Bibi falou, ela falou assim, eu sou nerd e eu leio bastante. E tem que ler mesmo porque o movimento escoteiro tem uma vasta documentação que eu acredito que seja, assim, uma das mais completas do mundo. Eu arrisco a dizer isso. Então, tá tudo escrito lá. Tá tudo escrito lá. Então, eu já passei por situações particularmente que o UIM também, assim como foi falado, fala, ah, você não... Tá errado. Não, tá errado aonde? Me mostra. E aí você vai lá, pega a documentação e consulta, ó, fulano, UIM, né? Tá escrito assim, você falou assado. Então, são situações que a gente também tem que se calçar bem. Outra situação aqui que falaram é porque a pessoa tinha um sobrepeso e como que ela poderia assumir o ramo sênior nessa situação? Cara, isso também não quer dizer nada. Nossa, eu já vi estoura, de humilhação em curso da pessoa estar fora, não é fora do peso, que é uma palavra muito errada, ela ter sobrepeso, né? Ou, sei lá, obesidade, não sei como eu chamo isso. Desculpa, não é meu lugar de fala. e aí a pessoa sofreu humilhação de falar, você não vai conseguir fazer jornada, não quero que você termine esse curso e eu fiquei chocada de ouvir, assim, esse relato. Eu falei, gente, você tem que denunciar, a gente, nossa instituição tem mecanismos para ajudar, para ajudar, para você não deixar isso acontecer, tem que denunciar essa pessoa que falou isso, essa pessoa, ela vai contra todo o princípio do movimento escoteiro, que é inclusão, é fazer parte de um todo, é, o ramo sênior é o desafio, né? O desafio não vem só para o jovem, é para todos nós, então, poxa, é absurdo, simplesmente não faz sentido isso. E quanto limitante é a gente pensar que desafio é só passar na lama ou fazer um rapel? Quantos desafios da parte intelectual para um jovem que está na fase e tem que decidir o seu futuro na vida, né? Porque é a hora que ele está pensando no vestibular e tudo, né? Então, assim, é muito legal, assim, pensar hoje o programa, como que ele evoluiu nessa questão da inclusão, porque quando eu era guia, quando eu estava no ramo sênior, eu teria, eu tinha que fazer aquele pacote de atividades que eram sugeridas, que eram sugeridas, não, que estavam lá, eram aquelas lá. Hoje, não, hoje é exatamente essa questão. Competência! Competência! Eu posso, o quê? Pensar o que que eu posso adaptar, o que que pode ser interessante, porque, assim, o que vale para um jovem, não quero que ninguém saia da tropa sendo especialista, sabendo fazer pioneiria, fazendo rapel, fazendo rafting, o que que isso vai trazer de bom na vida do jovem? Agora, o que que aquela experiência acarretou? Então, quais outras experiências eu posso fazer para que isso aconteça? Voltando um pouco, aí, no gancho que o Fabrício leu, né, que ele falou assim, ah, essa questão de ler e saber, né, apontar lá onde estão as coisas. Eu, quando fiz meu curso avançado, eu tinha essa insegurança boba que a gente tem quando a gente entra no movimento de rodeio, de achar que quem é IEM é um patamar santificado, quase, né? É como se fosse o distintivo especial do chefe, né? Né? E apesar de eu ter feito meu avançado, eu demorei para fechar o nível porque eu ainda era insegura para fechar o nível. Mas mesmo assim, mesmo assim, como eu já era do ramo sênior, eu já tinha feito o CA, algumas pessoas me chamavam para dormir em cursos do ramo sênior só para ter uma mulher lá. Mesmo eu não tendo o CDN, porque não tinha mulher para dormir junto. E tinha mulher... Uma visão utilitarista, né? É. É, mas tudo bem. E aí, assim, eu comecei a ver o pessoal falando, os formadores falando. E eu falava, mas esses caras não estão falando nada por nada. Isso aí está muito ultrapassado já. E aí eu comecei a ver como que eu lá, nos meus 20 e poucos anos, 24 anos, 25, já tinha uma noção de programa, já sabia muito mais conteúdo que essa galera que estava lá atrás. E foi a hora que eu decidi, então, fechar a minha IEM, não. Eu comecei a criar até mais confiança em mim mesmo, né? E engraçado que por mais que eu ajudasse na bolachinha, na secretaria, né? Sempre na formação, não foram os meus pais que me convidaram para a formação de adultos. Não foram. Aliás, quando eu fui convidada, minha mãe ainda falou assim, eu acho que é cedo. Eu acho que é cedo. E não foram eles. Então, assim, eu acho que, assim, o que eu vi muito de diferença, uma coisa que eu acho que a gente precisa se preparar melhor, eu vi mais uma questão de tratativa diferente, não com quem era filho de chefe, mas com quem não vivenciou o programa educativo como jovem. Eu acho que esse adulto, e aí é uma coisa que eu acho que é interessante a gente trazer para o papo, o adulto que entra no movimento sem ter sido membro juvenil, é que hoje a gente tem um assessor pessoal, né? Isso faz toda a diferença. Mas eu vi muita gente com potencial, gostaria de estar no movimento, que tinha tudo para estar lá, mas na época essa questão era mais difícil, o grupo não abraçou, a pessoa bateu um pôr de faca e não deu certo. Então, eu acho que nesse aspecto, nesse quesito, a gente às vezes costuma errar muito. E ainda hoje, mesmo com assessor pessoal, tem grupos que ainda pecam muito. A gente que é da formação escuta isso, né? Nos cursos. Eu acho que é algo para a gente refletir bastante. É isso aí, Thais. Olha, a questão dos adultos, né? Os mais velhos, no curso, quando a gente está lá, o formador, explica as atualizações que teve no programa educativo, alguns encaram aquilo como se fosse a opinião sua. Por você ser jovem, por exemplo, mas ali, cadê? Faltou ler as atualizações, faltou se inteirar do que está tendo agora. Mas tem aquele negócio assim, ah, mas na minha época não era assim, mas na sua época, que eu não gosto nem disso, na minha época, você precisa se atualizar. Se hoje é para ser dessa forma, vamos seguir do jeito que está. O Cíntio, é meu show off, ele disse uma coisa muito legal, ele falava, a minha época é agora. A minha época é agora. Então, eu sempre digo isso, minha época é agora. Exatamente. Então, por quê? Vamos ler, galera. É como o Fabrício falou, é muito documento, muita literatura, está tudo aí para a gente aprender. E não é porque você é jovem, é sua opinião, você como formador. Você está passando o que está ali, o que é para ser passado. Então, alguns adultos, mais velhos, não são todos, que têm essa, como é que eu posso chamar? Essa resistência, do novo. complica, mas a gente descomplica. Agora, com a política nacional de adultos do movimento escoteiro, nós adotamos um processo de gestão por competências. E é muito interessante a gente pensar essa questão da gestão por competências, porque ela afirma nos seus princípios de que nós temos que valorizar dentro do movimento escoteiro a experiência que a pessoa traz da sua vida. e muitos jovens adultos, quer pela universidade, quer pelos seus interesses pessoais, não é? Já trazem ampla experiência em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Então, o Fabrício falou uma coisa importante que é a questão da leitura. Isso é, eu acho que é fundamental essa questão, a gente ter conhecimento. Há uns dias atrás estavam me reportando a situação de uma pessoa que falou num círculo de vários outros e falar a pessoa entre 18 e 20 anos ela tem que escolher ou ela é pioneira ou ela é escotista ou dirigente. Não, cara, como assim? Onde está escrito que ou não pode ser um ou não pode ser outro? Não é possível, mas inclusive está lá no PSD, né? Existe essa possibilidade, né? Então, assim, a leitura, o estudo, ela é fundamental. E nas competências, tanto para escotistas como dirigentes, nós temos lá nas competências essenciais uma competência muito interessante que é a de gestão de mudanças, que é a competência de gestão de mudanças. Então, se nós chegamos em 2020 em meio a uma situação de pandemia com o escotismo de pé em tantos países com tantas características, é porque ele foi se adaptando e sobrevivendo ao longo de todos esses anos. e com muita coisa legal. Então, essa questão de realmente o nosso tempo é o agora. Então, nós temos que, inclusive, os nossos conceitos de felicidade são diferentes, né? Os nossos conceitos de padrão de tudo são muito diferentes, né? E vão se transformando ao longo do tempo e essa transformação é importante. Essa experiência que a Thais trouxe do chegar à insígnia de madeira é uma coisa muito louca, porque, por exemplo, eu também tinha essa visão de que, não, isso aqui não é pra mim, só quando eu tiver uns 35, 40 anos, né? E aí eu fui fazer o avançado, né? Como? Com 27... Olha isso! Eu era novo num avançado com 27 anos, velho! Eu acho muito doido essa questão, né? Então, é interessante a gente pensar que agora com a gestão de competências outras portas se abrem e outras possibilidades, né? O nosso ciclo de vida é outro, né? Mas só pra título de fofoquinha, como é que foi fazer seu avançado, Bibi? O meu avançado foi do mesmo estilo, assim, eu fui empurrada, porque eu achava que eu não tava pronta, que também era coisa de velho, né? Que só que a gente tivesse... A gente fala que tem que ter a barriga, né? Tem que estar com as coisas caídas pra poder receber a IEM, porque ela tem o peso, né? Tem todas aquelas piadas bem idiotas. E como eu tava com muitos amigos que quando eu voltei pro Movimento Escoteiro eu trouxe muita gente comigo, a gente começou a fazer os cursos juntos. Então, a gente tava empolgadão e o nosso APF, né? Que também era o chefe da sessão e super apoiava a gente, ele falou, não, gente, vamos lá, vamos fazer. Vai ser legal. Eu tenho a sorte de ser de um grupo bem grande, né? De bem estruturado e o grupo pagou o meu curso. Então, né? Melhor dos mundos, né? E aí eu fiz e foi muito legal, assim. É legal que as pessoas que estão no meu curso avançado a gente sempre tem contato e tudo mais, mas são pequenas coisas, né? Pequenas vitórias. Eu fechei o nível avançado, né? Tenho a IEM desde 2015 e estou emperrada para ir pra formação, porque eu achava que eu não tinha essa capacidade toda, não. Então, graças ao meu APF, que é quem tá aqui falando, ele sempre me incentiva, ele vai falar, Ai, Bebi, você tem esse potencial e eu venho num distrito que tem muito formador. Num grupo que tem muito formador. Então, tipo, ah, fica aí. Até tem muita gente. Não precisa de mais. Vem assim, sabe? E aí eu falei, gente, mas então eu achava que para ser formador também a gente tinha que largar a sessão, largar o convívio com os jovens. Isso é uma coisa que eu não admito. Eu quero estar sempre perto dos jovens, né? E não, né? É tudo um... O movimento escoteiro permite que a gente faça tudo isso. É só a gente saber se organizar direitinho e ter essa noção, né? Eu acho que é muito louco isso. Cíntia, você continua tendo esses problemas? Eu fiz o meu avançado em 2014. Eu e a Bebi é mais ou menos na mesma época. E da mesma idade também. É, a mesma idade. É só que eu saltei para a equipe de formação. Eu já fiz CF1 e o CF2, né? Mas assim, no começo... A minha turma de avançado foi excelente. Eu não tenho do que reclamar. Inclusive, os formadores... Você não sentia aquele grau por eles serem M's de acharem que eles eram superiores. Eu tive esse prazer de ver, assim, aquela relação com eles. Inclusive, Thaís conhece Jonathan e conhece Christian. Eu adoro! E já foi comigo. Exato. E já foi com eles. Pois é, que eles ainda estão na equipe de formação. Hoje, nós trabalhamos juntos na equipe de formação, né? Eu não senti essa dificuldade. Mas eu sempre fui a pessoa mais jovem das turmas que eu fiz. Seja o CF1, o CF2. A dificuldade que eu senti mais era na questão assim. Uma apresentação do CF2, por exemplo. Você, por ser jovem, na hora de apresentar lá, você falar pouco porque você é jovem e as pessoas mais velhas querendo falar mais por achar que conhecem mais. Eu senti só essa dificuldade. A minha turma do avançado, alguns migraram para a equipe de formação. Então, hoje, a gente trabalha junto. Então, a gente tem o mesmo pensamento, a questão de dar oportunidades para as pessoas mais jovens fazerem parte da equipe de formação. Isso é legal. Não sei como é nas outras regiões, mas acredito que a pessoa jovem tem a agregar seus conhecimentos, sua vivência, certo? A minha dificuldade é só na questão dos cursos de gestão mesmo. Não com todas as pessoas, tá, gente? É assim, específicos. Algumas pessoas ainda são mais resistentes. Mas, depois que eu virei a capa da Política Nacional de Adultos, sou eu lá na capa, não sei se vocês sabem, mas, assim, eu sinto que você ser reconhecida pelo seu trabalho é o melhor. Principalmente vindo dos mais jovens. Sabe, assim, aquela confiança que eles têm de chegar para você e falar, conversar, tirar dúvidas depois de um curso, por exemplo. Esse reconhecimento aí é maravilhoso. Embora que aqueles mais velhos, né, aqueles mais velhos falam, ah, não sei o quê, mas a gente vai deixando. Vamos fazer uma café e tudo certo. Eu não senti essa coisa também dentro do curso, mas eu senti a hora que eu retornei para uma região de São Paulo, onde a maior parte da equipe dos formadores estavam lá há muito tempo e eu fui a primeira turma junto com o Robson e veio fazer um CF1 em outro estado e quando nós retornamos eu já podia dirigir curso. Então, assim, eu senti uma resistência, talvez essa tenha sido a maior resistência resistência de todas que eu senti nessa minha trajetória. Foi quando eu já estava apta a dirigir curso, já era da equipe de formação, mas alguns não viam ainda uma certa credibilidade pela minha idade, sei lá. E aí, eu acho que o que fez a diferença foi, de novo, aquilo que a gente estava conversando que o Fabrício citou. É, tá, é embutida da literatura, saber o que eu estava falando, e isso foi me dando ali um respaldo e depois de um tempo isso passou. Mas eu senti essa resistência no início e foi bem grande aqui na região de São Paulo. Não posso falar que não. Mas, como foi a gente para os cursos que eu estava me dando? O Fabrício vai abrir agora um pouquinho, né, o Fabrício é o nosso responsável pelo suporte técnico da sala, né, e tem algumas dúvidas, algumas questões que foram colocadas no chat, alguns relatos de experiência, né, e aí também a gente vai soltar agora aqui no chat um link que é de um mural, de um Padlet, para que os participantes aqui dessa sala possam deixar uma mensagem de incentivo e apoio para os jovens adultos seguirem sua formação no movimento escoteiro, se engajarem cada vez mais, né, e fazer do espaço que nós adultos ocupamos do movimento escoteiro um espaço colaborativo, né, cada vez mais para que cada vez mais nós possamos somar, né, intergeracionalidade, todos juntos, né, e não criando obstáculos para isso. Então, Fabrício, solta o link do Padlet para a gente e fala para a gente aí das questões que surgiram no chat, as pessoas que se inscreveram para a fala. Está mutado. Está mudo, Fabrício? Ah, não, eu estava vendo que você estava esperta, parabéns, 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 exatamente, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, o link do Padlet já está ali no chat, peço que todos cliquem no link e coloquem lá a sua mensagem, mas vamos retomar aqui rapidamente então aquelas questões que foram abordadas há pouco, rapidamente, vou pedir para o Erk, lembra Erk? Erk, está aí? Câmbio, escuta, está aí, você falou que sofreu xenofobia, isso é chato para caramba, você pode dar um relato disso aí rapidamente, como foi isso em 60 segundos, valendo. Calma, então, oi, prazer, eu sou o Erk, eu sou do Paraná, então, eu mudei há pouco tempo, pouco tempo não, eu mudei há uns anos para o Paraná, lá para a Paz de Iguaçu e consequentemente mudei de grupo, e ao chegar, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou do Rio Grande do Norte, sou do Rio Grande do Norte, e consequentemente com a mudança de grupo, eu levei, tipo, todas as experiências que, da minha bagagem de jovem, né, eu já cheguei nesse grupo como escotista, na verdade, eu já cheguei já, assim, opa, e aí, como é que bem decidido de querer mudar de grupo e tal, até para as necessidades de dar continuação aos cursos, e aí, muitas coisas foram sendo atropeladas, a primeira situação que eu passei no grupo, nesse grupo atual, foi a questão de eu ser mais simpático com os chefes, e eu quis me chamarem na diretoria e falar, você passa por aqui, tipo, não conversa com os outros chefes e não dá um oi, e aí eu fiquei sem entender, né, toda essa situação, eles argumentaram, falaram, ah, você é uma boa pessoa, você tem, tipo, uma bagagem ótima e tal, mas o único problema aqui no grupo é que você não é simpático com o restante da chefia, aí eu, ué, então, assim, como o chefe da minha alcateia, eu sou do Ramo Lobinho, o chefe da minha alcateia, eu sou super de boa, eu converso com eles, eles interagem comigo, aí, beleza, tá, eu sosseguei, só que, assim, era uma situação muito difícil porque é uma mão de via dupla, se eu também não for falar, se eles não vêm falar comigo, eu não vou falar com eles, querendo ou não, o meu grupo agora, ele tem 40, 40 chefes, muitos chefes, praticamente, eu acho que basicamente isso, então, não tem como, tipo, dar conta, e muitos olhavam torto, nossa, que esse garoto tá fazendo aqui e tal, veio lá, na esquina do Brasil, pra vir morar aqui, esquina do Brasil, é, e aí, daí, e ver muitos outros fatores, como, gente achar que eu tava refugiado, em outra região, e chegar pra mim, falar isso, e o pior, que não era, se fosse um jovem, eu até ficava suave, até porque ele não entender, mais ou menos, o que ele tava passando ali, eram os adultos, eram os adultos do grupo, e eu ficava, pô, por que você não chegou pra mim, não veio conversar comigo, sabe, ah, o chefe não gosta de, essa situação, tipo, não entendia a minha cultura, não entendia que eu tava, que era um chefe novo, de outro estado, que tava chegando ali, e que tinha muitas coisas novas a apresentar. Isso às vezes é, falha na comunicação, né? Então, e aí, pode dar o fechamento, só porque tem mais gente querendo falar, você pode dar o fechamento, por favor, é, enfim, toda situação é que, acabou caindo a real, que era questão de costume também, eu não fui jovem no grupo deles, e eu acabei entrando como, como adulto, estudista, né, e daí eu tive, eu tive que me readaptar a toda essa situação, e eles também tiveram que ver o meu lado, até entender que eu tinha uma bagagem escoteira, que eu nasci praticamente no movimento escoteiro, minha família tá de escoteiro, eu sou filho caçula, então, eu já tenho uma bagagem toda, e é isso, mas eu até anotei aqui o restante, que o bate-papo depois eu falo. Caramba. Valeu, Eric, obrigado pelo seu depoimento, olha, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito, né, pessoal? Terrível. Vamos lá, teve mais uma pergunta aqui, que foi feita, foi do Rudner, Rudner tá aí, gostaria de falar, ele falou o seguinte, ainda acredito que é uma mentalidade antiquada, que precisa ser combatida, sou o IEM, e você precisa abaixar a cabeça para mim, af, isso que o Rudner colocou, infelizmente, isso foi falado agora há pouco também, só que de uma outra forma, isso acontece ainda, né? Rudner, você passou por alguma situação como essa, de alguém que era IEM, e se colocou na condição de sou IEM, e é isso, faça do jeito que eu acho que é o certo, e acabou. Rudner, tá aí? Pode falar? Aqui, o meu áudio tá bom, tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir, Rudner, 60 segundos, você consegue aí sintetizar essa, essa, esse relatório, Perfeito, Fabrício. Perfeitizando bem rapidinho, cara, eu penso que muita gente acaba tendo um pouco de receio com a ajuda da juventude estelha, porque a gente vem com outra, com outras doses de vivência, tanto no ambiente interno, quanto no movimento escoteiro. E isso, às vezes, faz a gente priorizar algumas coisas que são diferentes. Aí, esse choque geracional provoca isso. Aí, a pessoa, nem sabe o quanto você estudou, o quanto você se desenvolveu, o quanto você tem de vivência do movimento escoteiro, mas por você, no meu caso, ter uma barba mais colorida do que a pessoa, ela acaba achando que ela tem mais experiência do que o seu, ou quer estudar mais do que eu, e nunca vai. Ela me atualizou. e essa atualização, ela faz falta, porque não adianta eu aprender a lidar com a geração X do movimento escoteiro, porque a molecada não é mais a geração X, eu tenho que aprender a lidar com a molecada de hoje. Então, toda aquela experiência que eu tive lá em 2005, ela é útil, ela é importante, mas ela nunca vai ser suficiente para a gente estudar mais. Ah, olha só, isso acontece mesmo, Barbaridade. Bom, vamos lá. Valeu, Roger, muito obrigado aí pelo seu relato. Temos também aqui o Ian, ele começou a falar recentemente que a questão de não ser respeitado a ME por ser muito jovem, foi isso, Ian? Ou por ser o IME? E aí você falou, eu anotei aqui, eu digitei, mas eu não me recordo se era exatamente isso que você falou. Você pode falar rapidamente sobre essa situação, Ian? É, na verdade, está me ouvindo bem? Sim, sim, estamos ouvindo. Colerto? Ok? Vai lá. É, na verdade, tem muito a ver aquilo que a gente estava até comentando aqui no chat, Fabrício, é a questão do jovem quando ele sai do ramo sênior e já vai direto para o ramo pioneiro, né? Aliás, ele vai direto para a sessão. E aí, essa questão, ela acaba esbarrando até nas formações. Então, assim, você às vezes assume uma sessão ou é assistente numa sessão e, claro, todo jovem é curioso, ele vai ler alguma coisa e ele vai questionar. E aí quando ele questiona, ele às vezes se esbarra nessas questões, do chefe de sessão ou de um formador dizer, não, você não sabe nada, está chegando agora, eu sou IEM, os mais antigos ainda falam, não, mas eu sou quatro contas aqui, eu sou DCM, eu sei mais que todo mundo. Então, assim, é uma situação complicada porque às vezes, inclusive, assusta o jovem que está entrando agora nessa questão de ser escotista. Não só o jovem, mas o pai também, nessa questão de ser escotista, acaba assustando porque ele às vezes, o que já foi colocado aqui também, ele tem uma vivência lá fora e que ele, e que essa vivência parece que não agrega nada. O que agrega é só o que a gente está vivendo ali. Então, é até um motivo, talvez, de reflexão para os grupos escoteiros e para todos os membros aí do que fazer. Beleza, isso mesmo, e para fechar, peraí, tem alguém aqui que... Deixa eu só fechar o balde aqui do pessoal. E, por fim, gostaria de falar aqui o que foi comentado pela... Cadê? Anny Stephanie e ela relatou o seguinte, que na primeira experiência dela como chefe, ela teve uma chefe, eu imagino que seja chefe de sessão, que achava que era dona da tropa, mas muitas outras experiências com outros grupos, os meus chefes sempre abraçavam as minhas ideias e davam dicas sobre como aplicar e tals. Eu entendi, Anny, eu sei que você esclarecesse rapidamente, que você é nova nesse grupo e era assistente e a chefe de sessão estava cartada de uma forma... Caica, alguma coisa assim, seria? Está ouvindo, Anny? Oi. Sim, então, essa chefe, ela... tinha como se ela fosse a líder ali, só ela podia falar naquele momento e em qualquer atividade, então ela tinha esse poder sobre a gente, sabe? Isso acabava assustando todos os assistentes dela. Isso é um problema, hein? Eu acho que era como se vocês assistentes não tinham oportunidade de nada, mas outros escotistas de outros grupos davam atenção para vocês, pegavam as ideias de vocês, davam oportunidade e ela não dava. Era isso? Eu entendi assim. Não. Ela só... Deixa eu colocar de uma forma melhor. Eu mudei de grupo, né? Eu era desse grupo e mudei de grupo, parei de ser assistente, larguei o movimento escoteiro e voltei a pouco tempo. Já faz uns três anos que eu voltei. Nesse grupo que eu era antigamente, tinha essa chefe em questão que ela tinha esse poder, sabe, sobre a gente, assim. Só ela podia mandar nas atividades, só ela podia opinar. E aí, quando eu mudei e voltei para o movimento escoteiro recentemente, eu percebi que não é uma regra geral e que existem escotistas mais antigos que aceitam nossas ideias. Basicamente isso. Ah, agora eu entendi, Anne. Obrigada. Bom, pessoal... Vou colocar aqui, o André Rodrigues no chat, ele colocou aqui uma ressalva interessante, ele colocou assim, é a famosa tradição de grupo, né, que muitas vezes é um jeito de manter pensamentos antigos, práticas ultrapassadas quando recebe mudança. Então, nós servimos a um propósito e assim como em nossas profissões são exigidas atualizações, ser voluntário tem a mesma necessidade. Então, no mínimo, a gente tem que cumprir o nosso acordo de voluntário se é o melhor possível. É. E eu acho que é isso que a Finami vem trazer agora com a questão das competências no adulto. Eu acho que agora a gente está um pouco mais... A gente tem um pouco mais de ferramenta para a gente conseguir fazer isso valer a pena de uma maneira um pouco mais prática, não tanto só na teoria. Eu acho que a política de gestão de adultos vem agora trazer... Eu estou confiante que vai ajudar muito nesse quesito dessas questões que a gente encontrou-se aqui hoje. Sem dúvida. Estamos trabalhando para isso, né, Thaís? Sim. Quer fazer um pedido aí, Raul? Sim, sim. É sempre bom nós lembrarmos da grande quantidade de experiências positivas também que nós temos. Nós falamos um pouco de obstáculos, mas falamos também das experiências positivas. afinal de contas, nós temos uma enormidade de experiências muito positivas, muito boas e que representam cada vez mais o espaço que é conquistado dentro do movimento escoteiro por aqueles jovens adultos, por aqueles que desde cedo também se empenham nessa função tão importante para o nosso movimento. E lembrar que, graças agora à política nacional de adultos do movimento escoteiro, nós temos aí, com a gestão por competências, uma oportunidade riquíssima de colaborar uns com os outros, como assessores pessoais de formação, como pessoas de referência para fazer o acompanhamento nos devidos ciclos de vida e assim todos nós possamos oferecer cada vez mais um melhor escotismo às nossas crianças e jovens. Eu agradeço muito a todas e todas que participaram ativamente do chat, que participaram aí também do Padlet, tem várias mensagens lá importantes, mensagens de incentivo para os jovens adultos do movimento escoteiro e um agradecimento especialíssimo para o Fabrício que foi nosso suporte técnico. Fabrício, muito obrigado de coração e as nossas debatedoras da mesa, Bibi, minha assessorada, um beijo. Fantástica a tua participação. Cíntia, foi um prazer imenso. Foi um prazer, Robson, um prazer participar. Te conhecer e participar. Obrigada. Eu vi essa parte maravilhosa. Que bom que você gosta. Eu adorei. E Thais, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. A gente já tem bastante também parceria ao longo dessa estrada. Muito obrigado pela participação de vocês e vamos juntos, em frente, o movimento escoteiro não para. Nós somos os líderes do futuro. Bom, muito obrigado, Fabrício, contigo para encaminharmos para a parte final. Bom, pessoal, agora nós teremos então um fechamento das mesas, porque além dessa mesa sobre adultos e movimentos escoteiros, tivemos outras mesas. Vamos nos reunir agora todos numa única sala para ter o fechamento de cada uma dessas mesas, para que vocês possam também conhecer e saber um pouco mais sobre o que aconteceu nas outras mesas que houveram os debates. Eu vou passar o link aqui no chat, então todo mundo vai sair dessa sala. Vai ser... Oi, Boa noite. É o Kiko. É nessa sala mesmo. É nessa aqui. Ah, desculpa, beleza. É nessa. A gente fica, Fabrício. Última ordem, última ordem. Permaneça aqui que a galera vai entrar aqui. O pessoal está chegando. Isso, o pessoal está chegando e aí a gente conta com a Rebeca. Rebeca, está online já? Oi, estou aqui. Está me ouvindo? Legal. O Fabrício tem condição de ver quem chegou já? Olha, está chegando muita gente aqui. Espera aí. Só um minuto. 135 participantes. Legal. Beca, tudo bem com você? Tudo certo. Nossa, que responsa, quanta gente. Conseguiu. Que legal falar com você essa noite. A gente teve três mesas bem ricas. eu passei um pouquinho em cada uma delas. Acredito que você também tenha feito isso. Então, está com você a conversa e mediação com os nossos três facilitadores. Então, oi pessoal, meu nome é Rebeca, tenho 29 anos, eu sou coordenadora da equipe nacional de diversidades e até peguei um pouquinho do finalzinho aqui de formação de adultos. Eu tive uma experiência muito positiva. Com 22 anos, eu era vice-presidente da região escoteira do Rio Grande do Sul, que é a segunda maior região escoteira do Brasil, com 25 R&M. Então, foram experiências muito positivas como membro juvenil e que me propiciou muitos ambientes positivos para os jovens que eu conduzo hoje. Então, hoje, a gente teve mesas muito interessantes. A gente teve os adultos, o movimento escoteiro, que é esse que vocês estavam, com o Robson. A gente teve o programa educativo com o Leonardo. A gente teve desenvolvimento institucional com a Isabelle. Já ia falar, a Isabelle, pelo lábio, que é uma grande amiga. Então, pessoal, eu queria começar, então, pela Isabelle para falar as conclusões da sua mesa e como foi, medos, anseios, diversões. Então, nossa mesa foi bem bacana. A gente conseguiu discutir o que foi proposto e a gente fez um parágrafozinho para definir o que a gente queria trazer para cá, que é muito importante a divulgação e incentivo de participação institucional, bem como a promoção da Política Nacional de Envolvimento Juvenil, que foi aprovada recentemente, para que cada vez mais jovens tenham conhecimento dos projetos e espaços de participação que já existem na nossa instituição. Porque assim, a gente vai conseguir fazer uma troca geracional entre os nossos associados e vamos conseguir oxigenar os espaços de tomada de decisão com novas ideias, equilíbrios e contrastes e o que torna esses ambientes muito mais diversos e fatores que também vão contribuir para o crescimento da nossa instituição. Muito bacana, quando a gente fala uma coisa que eu acho mágica do movimento escoteiro, são pessoas diversas, plurais, que eu acho que se não fosse o movimento escoteiro e todas essas questões, a gente nunca estaria nesse ambiente, nessa experiência muito positiva. Muito legal essas considerações. E, Leonardo, traz como é que foi o fechamento do pessoal do programa educativo? Então, ali no programa educativo, a gente foi um pouquinho mais ao da seu, a gente foi em cinco, né? Puxei o pessoal da coordenação de ramo, os quatro coordenadores, né? A gente fez um trabalho bem legal, foi bem produtivo, fizeram, assim, trabalhar, a ideia nossa foi tentar trabalhar, mostrar como que a gente desenvolve no jovem essa questão da liderança, né? Desde lá do Lobinho e como isso vai crescendo aos poucos, né? Tentando fazer uma coisa bem colaborativa, tiveram uma participação muito legal, pioneiros que participaram da mesa, se alguém, aí, o pessoal quer falar, o Léo, Liza, Xolati, Ana, que tem que comentar alguma coisa? Oi, boa noite, pessoal, Léo falando, o outro Léo aqui, tinham três Léos dos cinco da sala, foi bem legal, assim, a nossa proposta foi tentar dar uma concretude maior aí, na correspondência entre as competências que trabalham protagonismo e liderança e as atividades sugeridas, né? No programa, então, a gente foi bastante por esse viés, aí usamos o Padlet, usamos o Carruth, fizemos uma nuvem de palavras também e destacamos bastante, assim, a necessidade de que o escotista entenda a importância dele no dar espaço, né? Em cada gesto, não só nas instâncias que já estão formalizadas ali no programa, como ROCA, Conselho, Assembleia, mas a cada momento, na condução da sua sessão para que ele dê espaço para que as lideranças surjam, para que o protagonismo aconteça, né? Não só com os líderes monitores, primos, etc., mas com cada um em pequenas coisas. Então, foi bem rico, foi bem colaborativo, foi uma experiência boa. Obrigado aí, Giovanete, pela oportunidade que você deu para a gente de te ajudar. é nada melhor do que o pessoal que trabalha diretamente com o ramo, né? Para falar, né? Certo. Mas foi uma experiência fantástica. O pessoal aproveitou bastante, né? É muito legal poder trabalhar os assuntos com gente de todo o Brasil, A gente tratar experiências e ver que o movimento escoteiro contribui muito para a formação dos nossos jovens e, de fato, deixar o mundo num lugar um pouco melhor que a gente encontrou, né? E, Robson, como é que foram as considerações aqui do pessoal de adultos no movimento escoteiro? Bom, eu começo dizendo que eu estou encantado já com os relatos, né? Tanto da exame quanto do Léo. E nós tivemos uma conversa bem tranquila, né? E muito profeitosa com mais três interlocutoras, que foi a Thais, a Bibi e a Cíntia, trazendo aí experiências positivas, algumas dificuldades aí durante os percursos formativos e as decisões importantes, né? Tomadas aí principalmente quando ainda as jovens decidiram se tornar voluntários adultos no movimento escoteiro. Falamos bastante aí sobre a questão de experiências, abrimos um pouquinho para relatos, tivemos algumas enquetes, algumas sondagens e criamos aí ao final eu estou colocando o link aqui no nosso bate-papo, um mural com mensagens de apoio e incentivo para que os voluntários, os jovens voluntários adultos aí se engajem, ocupem seus espaços, ocupem os espaços da formação de adultos, ocupem os espaços como escotistas, dirigentes e possam contribuir, como você já bem falou, nessa troca intergeracional para que nós possamos oferecer um escotismo cada vez melhor e mais ativo para as nossas crianças e jovens. É muito bacana quando a gente vê a gente estar num espaço de envolvimento juvenil onde toda essa troca geracional é muito importante para trazer onde nós estamos hoje, e o movimento está agora aqui porque pessoas se dedicaram para isso e tudo se vincula, jovens, adultos, instituição e a gente entender que o movimento escoteiro é um movimento, ele está em constante evolução, constante alteração onde as experiências de quem é mais jovem, de quem é mais velho fazem essa mágica acontecer, então essa troca é muito importante e é bem essa questão intergeracional, a gente precisa saber lidar com as gerações e trabalhar as gerações porque os jovens de hoje são os adultos de amanhã e o movimento escoteiro é de jovens para jovens e nós adultos somos facilitadores desse processo, então se a gente não conviver em harmonia as coisas não vão fluir, nenhum dos espaços sozinhos iam conseguir evoluir e a gente chegar onde está hoje, então eu não sei se mais algum moderador queria comentar o que ouviu das outras mesas porque infelizmente a gente não pode participar de todas a desvantagem de mediar mesas é não poder participar das outras como gostaríamos Olha, eu fui pega de surpresa que eu ia começar quando você falou a Bery fala eu queria só também agradecer o pessoal que topou participar da mesa que eu estava fazendo a mediação foi um debate muito rico infelizmente a gente não conseguiu aprofundar mais em alguns assuntos o pessoal conversou bastante no chat também surgiram algumas perguntas interessantes que a gente podia debater mas infelizmente o tempinho foi curto mas quem sabe aí numa próxima oportunidade agora que a gente teve o nosso primeiro evento assim totalmente virtual mas quem sabe a gente não consiga fazer outros e promover mais isso então eu queria agradecer muito ao Eduardo a Rosinha e a Winder que toparam fazer essa participarem dessa mesa nesse assunto que eu propus junto com vocês tá bom? Muito obrigada Deixa eu ver Léo quer comentar alguma coisa das impressões das outras mesas com o que foi debatido na sua? Acho que foi bem alinhado eu falo assim que eu tive uma grande dificuldade que eu tentei colocar quatro ramos em uma hora então era muito conteúdo que a gente tinha pra passar mas assim foi que nem a pessoa falou mesmo com o trabalho em conjunto com os outros mediadores que ajudaram a gente conseguiu levar levar pra frente e fizeram um trabalho bem legal acho que deu pra deu pra colocar aquela fila no mesmo pulguinha atrás da orelha do pessoal ali o pessoal dá uma olhada lá nos manuais nos guias pra ver ah será que no se eu falar daquele ramo lá não posso puxar alguma coisa mais quem sabe né acho que é a ideia o bacana é que a gente não precisa encerrar a discussão aqui o assunto não precisa encerrar na semana de envolvimento juvenil essas pautas esses debates eles tem que continuar eles tem que seguir exatamente pra gente construir e evoluir cada vez mais né então foi um assunto interessante traz pro seu distrito traz pro grupo escoteiro a vantagem de estarmos em atividade online é a gente não ter barreiras territoriais né eu posso fazer uma atividade com quem é do Paraná de quem é da Bahia a gente pode fazer trocar muitas experiências porque a gente só precisa ter a internet e nós estamos aqui né em muitos estados fazendo uma troca de ideias muito bacana Robson quer fazer algum comentário do que foi discutido nas outras mesas vinculando com o que foi discutido aqui ah sim sim sem dúvida é acho que essa questão primeiro que que é fantástico também como esses três temas eles se interlaçam né como eles estão muito vinculados tanto a questão né da institucional como essa parte do programa e a questão do papel do adulto mas estão muito 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 próximos e uma coisa importante também né na nossa mesa foi feito um comentário e eu acredito que ele perpassa muito bem os dois temas também que estiveram aí nas outras mesas e é aquela necessidade da gente se manter sempre atualizado conhecer os documentos estudar os documentos para cada vez mais se posicionar né com todo o respaldo institucional né que nós temos e com toda documentação com a vasta documentação que nós temos a respeito né inclusive agora né a gente em breve nós lançaremos né a nossa política nacional de envolvimento juvenil e vai também amarrar bastante disso uma outra coisa muito importante que a gente percebe é que poxa vida se a gente tivesse três horas de conversa para abrir para mais relatos coisas positivas em mensagens científicas nós estaríamos tranquilos também né então realmente esse debate é um debate que não pode acabar aqui é uma coisa que a gente precisa expandir que nós precisamos falar sobre isso inclusive sobre esses temas e manter esse debate sempre aberto de forma franca tranquila e sempre visando o nosso desenvolvimento institucional para que nós possamos fortalecer cada vez mais no desempenho da nossa missão é bem assim né o adulto que está lá se atualizando lá está está conhecendo o institucional ele vai ter um conhecimento melhor do programa educativo e vai atuar melhor com o jovem né acho que seria mais ou menos isso se dá para ligar bem as três áreas né é exatamente a gente vincular programa educativo adulto movimento escoteiro e envolvimento institucional é é é tudo muito interligado um depende do outro né e um não existe sem o outro e é muito importante isso que o Robson falou da e a Bely também citou a gente aprovou a política nacional de envolvimento juvenil um documento que vai ser um marco na nossa instituição que a gente de muitos anos de trabalho da rede de jovens de trabalho de muitas pessoas resultar um documento que é muito positivo que tem uma história muito bacana dentro dele e ele vincula muitos outros documentos dá uma leitura muito bacana isso é muito legal de falar né por exemplo as nossas reuniões do canal estão sendo abertas todos podem participar só precisa estar o computador e a internet é importante a gente fazer parte dos espaços de discussão do movimento escoteiro né porque tudo reflete dentro do espaço local o local não está a parte do regional que não está a parte do nacional um vincula o outro e todos tem que participar ativamente de todos esses espaços né e pessoal agora a gente ainda tem uns minutos alguém quer fazer alguma pergunta um comentário um medo um elogio eu queria falar só uma coisinha muito rápida é assim eu estou vendo as pessoas tem tanta gente que eu queria abraçar Beca nessas imagens que eu estou até emocionado né muita gente muita saudade de muita gente que está aqui é verdade eu estou mó emocionado eu super passei as telas também para ver a Cintia minha companheira de CF1 pronto falei eu não consigo ver as pessoas eu só vejo quando a pessoa fala Lucas parceirão que está me ajudando aí no projeto do Raul Novinho maravilhoso mas eu estou com saudade de você Léo ah meu Deus quem fala não tem muita gente legal tem jovem mesmo assistindo muito bacana os jovens estarem ativos nesses espaços tão importantes Ana Judo contravando em dobro mandando beijos também é muito legal ver pessoas que eu queria muito estar em um momento podendo tocar em todos vocês podendo abraçar todos vocês saudade de uma muvuca escoteira né amiga saudade saudade ah eu vi a Malu do Quarupi tá no Dom Bosco beijo Malu Maluzinha beijo do Flamengo do Romano a minha mãe pessoal hein pessoal alguém 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 quer fazer algum comentário dessa experiência que teve a gente é muito importante escutar todos vocês assim da contribuição de vocês do Robson minha amiga do Facebook aqui beijo beijo Carlos beijo a Larissa primeira dama primeira dama da aviação pessoal pessoal eu quero ver o vídeo de encerramento que a Melissa vai fazer para vocês tá então tá bom a gente bagunçou a sala não mas agora tá tranquilo então gente só para finalizar o dia de hoje queria voltar a agradecer a todos vocês pela participação reforçando nós somos mais de 550 inscritos nesse evento a todos os facilitadores que trabalharam aí com a gente para fazer isso esse dia acontecer não se esqueçam de entrar no mural da Semana Nacional do Envolvimento Juvenil para escrever quem são vocês e fazerem a avaliação do dia ali no chat a gente vai estar compartilhando mais uma vez esse link então entrem lá e usem e abusem dele amanhã a nossa programação começa às 6 horas e ele vai ser todo através desse link dessa chamada então das 6 até as 7 a gente tem a sessão da Política Mundial de Envolvimento Juvenil das 7 às 8h30 o painel como e o que você pode fazer para gerar o impacto positivo e das 8h30 até as 9 o diálogo entre gerações então muito obrigada por hoje e até amanhã muito obrigado Melissa parabéns a todos pela organização ótimo evento parabéns parabéns obrigado pela oportunidade de deixar um pouquinho de programa do chat tchau pessoal obrigado boa noite para todo mundo tchau gente sempre alerta e boa noite Carol você está aí também tchau pessoal boa noite de boa noite Silvia beijo tchau Carol não tinha te visto aí você falou pipocou muita gente não dá pra ver todo mundo o que você fez Carol onde é que você estava que eu não te vi não te encontrei meu áudio sumiu beijo Lisa beijo 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 estou estudando muito Léo beijo beijo no pipoca beijo no barulho beijo no barulho beijo 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 saudade pipoca tá na caixa aqui, não sei se vai dar pra ver ele tocou o raralho durante a sessão o pau quebrou entre o pipoca e agora, é lá embaixo da minha mesa isso a Globo não mostra o pau quebrando aqui embaixo a gente sempre falando de competência quero competências socioemocionais embaixo da minha mesa olha o que tá na gravação, hein, chefe isso aí tá aparecendo na gravação essa sessão que tá gravada também? tá, tá gravando tudo vamos ver que o uniforme tá só por cima aqui embaixo é uma samba canção amarela bye exposed gente, um beijo pra todo mundo obrigado pela oportunidade, Leozinho obrigado pela chance aí de a gente trabalhar junto nesse mês e meio valeu por tudo é isso aí, beijo time vocês arrasam eu agradeço gente, boa noite, melhor possível sempre alerta estamos juntos, Leozinho qualquer coisa grita estamos juntos, beijo parabéns 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 pela noite vocês produziram bastante levaram as pessoas à reflexão boa noite, parabéns pelo evento saudade aí do Kiko abraço a todos e sempre alerta valeu Márcia, boa noite tchau até mais, sempre alerta e aí tchau 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 Obrigado.